Música Rede T3 de Comunicações apresenta Guriri Sensation A melhor festa do norte do estado Com o DJ Chip de Vitória e o cantor Rony Márquez Apoio Cerimonial Almeidas, CVC Sempre Com Você, Cultura Inglesa, Samatec, Faculdade Vale do Cricaré, CFSM CrossFit São Mateus e Guriri Beach Acopat Guriri Sensation, follow your dream Movimento 21 dias por uma vida mais saudável Entre nesta campanha e melhore seus hábitos Você reforça no dia a dia as atitudes que vão promover a mudança na sua vida Que tal fazer isso pela sua saúde? Dia 24, palestra alimentação saudável e qualidade de vida Das 10h15 às 11h15, na Escola Estadual Pio 12 Dia 25, café com a família e palestra Às 3h30 da tarde, no Senhor Mifonseca e Silva Dia 26, atividades físicas e esportivas Das 8h30 às 10h, no Centro de Vivência Amélia Boruto Realização Rede TC de Comunicações Apoio Prefeitura de São Mateus Gmedes Vida e Saúde Pão de Mel, Padaria e Confeitaria Vixpress, Comunicação Visual Boa Forma Academia Doutor Matheus Cardoso, Médico do Esporte Veja agora no Jornal da TVTC Prefeitura entrega ampliação do CEIN da Paulista Escola do Assentamento Zumbi dos Palmares Será inaugurada amanhã São Mateus terá a segunda maior barragem do Estado Secretário Otaciano explica que prioridade do empreendimento no Rio Cricaré É gerar energia elétrica Mas poderá servir também para abastecimento humano Viveira também FVC discute desafios e possibilidades para o sucesso escolar em jornada pedagógica Novidade em São Mateus Power Shape chega para combater gordura localizada, celulite e flacidez Sexta-feira, dia 18 de novembro O Jornal da TVTC está começando Boa noite A Prefeitura de São Mateus inaugura amanhã às 5 da tarde a Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental Assentamento Zumbi dos Palmares O valor investido em Zumbi dos Palmares com recursos próprios foi de 1 milhão 838 mil reais O prefeito Amadeu Boruto classificou a obra no assentamento como um desafio de sua gestão O secretário de Educação disse que a Escola de Zumbi dos Palmares atende 195 estudantes em 11 turmas Para José Roberto Gonçalves de Abreu, inaugurar a obra na véspera do Dia da Consciência Negra e de Zumbi dos Palmares tem um forte simbolismo Na quinta-feira foi inaugurada a quadra coberta da Escola Aviação que conta com vestiários Foram investidos 648 mil reais do governo federal com contrapartida do município A diretora Luciana Moreira da Costa lembrou que os alunos faziam atividades físicas em condições precárias Essa quadra hoje significa muito para nós É mais uma conquista, não só para o lazer, mas a qualidade do ensino, a motivação para vir à escola Tudo isso conta muito E nós, comunidade escolar, estamos muito satisfeitos, muito felizes, agradecidos mesmo por mais essa vitória Hoje, a Prefeitura entregou a ampliação do CEIM paulista O investimento foi de 380 mil reais em recursos do Programa Brasil Carinhoso do Ministério da Educação A barragem prevista para ser construída no Rio Cricaré deve ser a segunda maior do Estado A maior também será no norte do Espírito Santo, em Pinheiros As afirmações são do secretário estadual da Agricultura, Otaciano Neto Segundo ele, a barragem de Pinheiros terá capacidade para armazenar 18 milhões de metros cúbicos de água Enquanto que a de São Mateus deve represar 3 milhões e 300 mil metros cúbicos de água Otaciano acompanhou o governador Paulo Artunghi na visita técnica à Garganta do Cricaré No complexo de Cachoeiras da Jararaca e do Inferno Fica próxima à Vila de Nestor Gomes, zona rural de São Mateus É neste local que a pequena central hidrelétrica Cachoeira do Inferno Deve ser construída pela empresa Luz e Força Santa Maria, que tem sede em Colatina Além de Otaciano e do governador Paulo Artunghi, participaram da visita técnica O diretor do DER, Enio Bergoli, o deputado estadual Júder Van Fernandes Líder do governo na Assembleia Legislativa, o prefeito Amadeu Boroto E o prefeito eleito Daniel Barbosa Além dos diretores da Luz e Força Santa Maria, Arthur Coutinho e Henrique Coutinho E do engenheiro Alexandre Ferreira, que aproveitaram para apresentar o projeto às autoridades Otaciano explicou que a barragem, que deverá ser construída especificamente na Cachoeira da Jararaca É uma obra de iniciativa privada A barragem é uma iniciativa privada da empresa Luz e Elétrica Força Santa Maria Ela que é responsável de tocar a obra, o governo cabe a parte do licençamento ambiental No futuro, tomara que demore muito tempo, na próxima crise hídrica que a gente vê Essa barragem vai poder fazer um papel similar ao que a barragem do Rio Bonito Hoje tem, que é a barragem da EDP Excelsa A barragem do Rio Bonito, no Rio Santa Maria da Vitória, ela segura a água para a geração de energia No momento de crise hídrica muito intensa, como nós estamos vivendo agora Essa barragem pode virar uso para uso humano O secretário destacou também que além de São Mateus, outras cidades poderão ser beneficiadas com o empreendimento Então imaginamos nós que daqui a 5, 6 anos tenhamos outra crise hídrica intensa E a cidade de São Mateus e Constituição da Barra e até mesmo Nova Veneça Fique comprometido o abastecimento, as barragens podem ser utilizadas para abastecimento humano Mas a prioridade do uso da barragem é geração de energia E a Secretaria Estadual de Meio Ambiente está analisando essa barragem para geração de energia Mas, como eu disse, ela pode ter momentos que podem ter outros usos E nesses momentos de crise hídrica muito intensa A garganta do rio Cricaré mostrou-se volumosa aos visitantes Em decorrência das recentes chuvas que caem no sudeste Principalmente nas cabeceiras das bacias hidrográficas do noroeste Capixaba e do leste de Minas Gerais O secretário Otaciano afirmou que essas chuvas amenizam a situação Mas compreende que é necessário continuar chovendo Amenizou sim, mas as bacias do rio São Mateus e do rio Itaúna Eu vi hoje muitos rios ainda secos, muitas barragens com pouca água Então nós precisamos de mais de 30, 60 dias de chuva Para que, do Espírito Santo todo, a atenção é muito especial Nas bacias do rio São Mateus e Itaúna O diretor da empresa Luz e Força Santa Maria Disse a Rede TC que o prazo para a construção de uma pequena central hidrelétrica Como a do rio Cricaré é de até dois anos Arthur Coutinho disse que aguarda a liberação da licença ambiental pelo IEMA Para iniciar as obras O diretor afirmou que o projeto de construção de uma usina hidrelétrica no rio Cricaré é antigo Mas que nos últimos anos teve que modificar o projeto para uma lagoa menor E desde então aguarda o licenciamento ambiental do governo do estado Estamos aqui porque o governo do estado está interessado em que seja construída a usina De forma, em qualquer circunstância Como a atual emergência pela estiagem Que a barragem programe a sua operação de forma que atenda prioritariamente O abastecimento da água da cidade de São Mateus E nós estamos dispostos a fazer essa parceria com ele O empresário detalhou como a hidrelétrica pode ser operada Operar a hidrelétrica de forma que atenda ao abastecimento de São Mateus Por exemplo, a hidrelétrica pode trabalhar com preferência em determinados horários Quando se faz esse projeto Ela mantém uma vazão mais ou menos constante Para que tenha um atendimento permanente nesse período O empresário Arthur Coutinho explicou ainda que toda a energia a ser produzida Na pequena central hidrelétrica Cachoeira do Inferno Deve entrar em rede para somar ao sistema interligado nacional Do operador nacional do sistema elétrico Desta forma poderá ser comercializada em todo o país E você vai ver a seguir DR vai relicitar obras nas rodovias de Guriri e Itaúnas E ainda, FVC discute desafios e possibilidades para o sucesso escolar em jornada pedagógica Rede PC de comunicações apresenta a Guriri Sensation A melhor festa do norte do estado Com o DJ Chip de Vitória e o cantor Rony Martin Apoio Cerimonial Almeidas CVC Sempre Com Você Cultura Inglesa Samatec Faculdade Vale do Cricaré CFSM CrossFit São Mateus E Guriri Beach Aquapark Guriri Sensation Follow your dream Coloque suas ideias no papel E a gráfica Boroto é a solução para os seus impressos Preparada para sofrer as exigências do mercado com qualidade, atendimento, preço e pontualidade na entrega Impressos tão reais que vão mexer com seus sentidos Gráfica Boroto 3763-4346 Você quer ter mais informação, mais credibilidade, mais conforto? Então assine a Tribuna do Cricaré por apenas 15 reais mensais Fazendo uma assinatura, você assegura o acesso às informações do norte do estado Capixaba Você recebe a TC em casa ou no escritório Quer mais vantagens? Você escolhe o plano que se encaixa no seu perfil e economiza até 40% em relação ao preço de banca Assine agora! 3763-3382 Tribuna do Cricaré Está organizando aquele churrascão? Linguiça de pernil para churrasco cofrio Um toque todo especial de sabor no seu churrasco Que beleza, que textura, que delícia Cofrio, sabor a toda prova Movimento 21 dias por uma vida mais saudável Entre nesta campanha e melhore seus hábitos Você reforça no dia a dia as atitudes que vão promover a mudança na sua vida Que tal fazer isso pela sua saúde? Dia 24, palestra alimentação saudável e qualidade de vida Das 10h15 às 11h15 Na Escola Estadual Pio XII Dia 25, café com a família e palestra Às 3h30 da tarde No CEM em Hormir Fonseca e Silva Dia 26, atividades físicas e esportivas Das 8h30 às 10h No Centro de Vivência Amélia Boruto Realização Rede TC de comunicações Apoio Prefeitura de São Mateus Gmedes Vida e Saúde Pão de Mel Padaria e Confeitaria Vixpress Comunicação Visual Boa Forma Academia Doutor Matheus Cardoso Médico do Esporte Música Ao destacar a conclusão do asfaltamento do trecho rodoviário Entre as cidades de Pedro Canário e Montanha Via Cristal do Norte O diretor-geral do Departamento de Estradas de Rodagem Anunciou que o governo do estado Vai relicitar as obras das rodovias de acesso a Guriri A ES-423 e Itaúnas ES-010 Enel Bergo lhe adiantou que o DR já tem autorização do governador Paulo Artung para executar as obras Estamos finalizando a questão de projeto para finalizar essa duplicação total Contratando uma nova empresa para finalizar essa obra Que é importante, que representa um elo de ligação importante para turismo, para Guriri, para São Mateus Para essa região norte do Espírito Santo, para essa região mais leste de Minas Até a gente da Bahia vem visitar Guriri O diretor do DR explicou que a pavimentação asfáltica de 33 quilômetros da S-209 É parte de um conjunto expressivo de investimentos do estado Ele ressaltou ainda que houve uma economia de aproximadamente um milhão de reais na obra Já que a previsão de custos era de 34 milhões e meio de reais São mais de 33 quilômetros, uma rodovia dentro de padrões aceitáveis, de padrões nacionais e internacionais Em termos de dar segurança, trafegabilidade e preservar vidas Nós hoje trabalhamos com todo o conceito de segurança nas vias As vias mais do que vetores de desenvolvimento de transporte de cargas Hoje nós temos uma convivência de pessoas, de pedestres, de motociclistas, enfim E esse espaço como um todo está sendo considerado Portanto é um vetor de desenvolvimento para essa região Que liga efetivamente, a gente está saindo lá de Pedro Canário, chegando em montanha Com isso ganha os nossos produtores, ganha os empresários da região Quando uma rodovia como essa fica pronta, que é o caso de hoje aqui Certamente outros negócios vão surgindo no entorno de uma rodovia O secretário estadual da Agricultura, Otaciano Neto, reforçou o momento especial Com a conclusão do asfaltamento na ES-209 Frisando que Paulo Artung, no primeiro mandato, foi quem asfaltou o primeiro trecho É importante que os governos e as prefeituras todas consigam pactuar com a sociedade E dar passos com a sociedade, um de cada vez, o que consegue entregar É muito melhor dessa forma do que a gente ver esses maus exemplos que nós temos no Brasil A secretária do Tesouro, Ana Paula Vesco, disse na sexta-feira Que tem 12 estados brasileiros com salário de funcionários públicos estaduais atrasado E aqui, como diz o Enio, não somente o salário em dia Mas podendo entregar obras como essa obra bacana aqui de cristal para o município de Montanha O diretor-geral do DR, Enio Bergoli, disse que a restauração da rodovia S430 De água limpa na BR-101 à cidade de Jaguaré Segue de vento em popa e será concluída em 2017 O DR toca também a pavimentação asfáltica entre o patrimônio da Penha e a cidade de Nova Venécia Um trecho de 11 quilômetros Enio destacou que outras obras devem ser retomadas em breve Inclusive o trecho rodoviário entre a cidade de Ecoporanga e a localidade de Cotaxé A FVC realiza até o dia 24 deste mês a terceira jornada pedagógica Com o tema Desafios e Possibilidades para o Sucesso Escolar A programação tem mesas redondas, atrações culturais, palestras, mostra de trabalhos e exposição Na abertura, o tema discutido foi TDAH Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade A professora do curso de Pedagogia, Cristiane Andrade, que é a coordenadora da terceira jornada pedagógica Destaca que no encontro são discutidos assuntos relevantes no âmbito escolar Agregando conhecimento aos participantes Vai trazer mais conhecimento para os alunos Um aprendizado maior, uma visão maior através de palestras Bem atuais, palestras que estão trazendo temas da atualidade E que vão trazer crescimento e conhecimento para os alunos Os alunos de pedagogia E também abrange alguns outros alunos da licenciatura também De educação física que são temas em comum também Mas o foco principal aqui é o curso de pedagogia e os alunos de pedagogia O coordenador do curso de pedagogia, professor José Luiz Nery Explica que este é um espaço para socialização e troca de experiências O ponto alto que agrega bastante valor é esse contato que os nossos acadêmicos E podemos dizer que é um fato que enriquece muito a formação dos nossos alunos É esse contato que eles têm com grandes pesquisadores na área educacional O convite é estendido a toda a comunidade educacional Nós temos aqui participação de acadêmicos, de professores das redes municipais Também são convidados e participam com a gente também E estudantes de pedagogia e de outras licenciaturas, de outras instituições também Estão participando conosco Então assim, a cada ano nós temos a procura maior Inclusive de estudantes de outras instituições Não sei se isso é um reflexo de que tem agradado e tem atingido os objetivos A programação é composta também por exposições Esta é sobre etnias e faz parte das atividades de práticas pedagógicas Os participantes puderam também entender sobre TDAH Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade Por meio da palestra do neurologista Gustavo de Andrade Gomes O médico explicou como identificar esse distúrbio neurocomportamental e qual é o tratamento É um tema hoje muito importante É um tema que a gente tem hoje uma frequência muito grande no nosso consultório E é um tema, a importância da gente estar aqui hoje É porque os professores, os pedagogos Talvez sejam as primeiras pessoas que recebem e percebem essas crianças E acabam nos encaminhando para o consultório Então o TDAH é um tema hoje onde você tem crianças que às vezes tem prejuízo na escola Prejuízo no desenvolvimento social, diário, familiar E muitas das vezes não é reconhecido São tratadas como crianças que às vezes não tem bom desempenho Então se a gente reconhece uma criança como essa Em conjunto com psicólogos, com professores Elas tem um bom tratamento e melhoram o desempenho Quanto a comportamento, desenvolvimento escolar e social Para os participantes, a jornada representa um momento de grande aprendizado É um evento maravilhoso, importantíssimo para a gente enquanto estudante E para todos aqueles que vêm participar, para os convidados Enfim, agrega valores em todos os sentidos Esse ano a jornada pedagógica está contribuindo muito com vários profissionais Muito bem graduados, doutores da UFES Então isso com certeza agrega muito valor ao nosso curso, à nossa graduação Com informações de outros profissionais que a gente não tinha encontrado até então Então com certeza esse é o ponto alto para mim da jornada O Dia Nacional da Consciência Negra é comemorado em 20 de novembro Dia da Morte de Zumbi dos Palmares Figura histórica que representa símbolo de resistência Ativista da causa em prol da valorização do negro Olindina Serafim acredita que é preciso reivindicar melhores condições de vida para os negros E defende políticas públicas específicas Para o momento que nós estamos vivendo Eu diria que para esta semana é um milhão de negros nas ruas do Brasil Proclamando e gritando para que não haja retrocesso Para que haja política pública para que atenda a toda a comunidade negra brasileira Então nesta semana nós estamos em todos os lugares do Brasil Em todos os estados proclamando, reverenciando Zumbi dos Palmares, Dandara Mas principalmente há um milhão de negros nas ruas dizendo Chega de retrocesso, queremos um mundo sem racismo Sem homofobia, um mundo sem misoginia Então é esse mundo que nós queremos Onde os negros e as negras, as crianças negras, os jovens negros Possam viver e viver livremente Nós queremos que nesta semana é um milhão de negros nas ruas Para dar um basta contra a morte ou o extermínio De toda a nossa juventude negra Das mulheres negras que estão sendo exterminadas a cada dia E principalmente que nós tenhamos cada vez mais Autonomia e cidadania para o povo negro É o que eu destaco para esta semana da consciência negra Olindina Serafim é uma das organizadoras do Festival do Beiju Que começa hoje ou até domingo na comunidade do Linharinho em Conceição da Barra O tema deste ano é terra titulada Ambiente Preservado E veja no próximo bloco Chega a São Mateus o aparelho moderno usado no tratamento da gordura localizada Celulite e flacidez Movimento 21 dias por uma vida mais saudável Entre nesta campanha e melhore seus hábitos Você reforça no dia a dia as atitudes que vão promover a mudança na sua vida Que tal fazer isso pela sua saúde? Dia 24 palestra alimentação saudável e qualidade de vida Das 10h15 às 11h15 na Escola Estadual Pio XII Dia 25 café com a família e palestra Às 3h30 da tarde no Ceinho Mifonseca e Silva Dia 26 atividades físicas e esportivas Das 8h30 às 10h no Centro de Vivência Amélia Boruto Realização Rede TC de Comunicações Apoio Prefeitura de São Mateus GEMEDES Vida e Saúde Pão de Mel Padaria e Confeitaria VIXPRESS Comunicação Visual Boa Forma Academia Doutor Matheus Cardoso Médico do Esporte O CEP de São Mateus proporciona a seus associados Atividades sociais, culturais, recreativas e esportivas Estimulando a integração comunitária Salão social, auditório, ginásio de esportes, sauna, academia, parque aquático, playground, campo oficial e seu site Campo de Bocha, pista de atletismo, sala de jogos, restaurante e lanchonete Pratique esporte no CEP, um dos melhores centros esportivos do estado Musculação, tênis, natação, judô, escolinha de futebol, balé e treinamento físico Alugamos espaços para o seu evento CEP de São Mateus Sua melhor opção em lazer Seja um associado, você também Quer saber tudo o que está rolando no mundo da música? Falei galera, seja bem-vindo mais no NGT Clips A vida do seu artista favorito? Novidades de cliques e show? O seu lugar é aqui Mergulhe fundo no NGT Clips Na NGT Uma nova emoção lá As suas refeições ficam muito mais saborosas com o presunto cofrio Muito mais qualidade, muito mais sabor para o momento mais delicioso do seu dia Tudo com presunto cofrio fica muito mais gostoso Cofrio, sabor a toda prova Rede PC de comunicações apresenta Guriri Sensation A melhor festa do norte do estado Com o DJ Chip de Vitória e o cantor Rony Mark Apoio Ceremonial Almeidas CVC Sempre Com Você Cultura Inglesa Samatec Faculdade Vale do Cricaré CFSM CrossFit São Mateus E Guriri Beach Acopat Guriri Sensation Follow your dream Começa amanhã e vai até o dia 27 A semana da solidariedade Realizada pela Cáritas de Ocesana de São Mateus Na programação tem seminário, campanhas, feira da solidariedade e missa Amanhã na abertura tem atividades em Jaguaré Haverá o seminário temático plantando água e colhendo vidas De sete e meia da manhã ao meio dia na matriz São Cipriano No mesmo local acontece a campanha para doação de medula óssea No domingo tem reflorestamento de nascentes e leitos de água Com saída às 9 horas da matriz São Cipriano Nos próximos dias haverá atividades também em São Mateus e Nova Venécia Confira agora a previsão do tempo para amanhã em São Mateus e região Sábado nublado com chuva de manhã À tarde e à noite pode garoar Temperatura mínima de 20 e máxima de 24 graus Em Pinheiros há previsão de chuva Mínima de 18 e máxima de 23 graus O moderno aparelho eficaz na redução de medidas Estará disponível pela primeira vez em São Mateus O PowerShape é a novidade a partir deste sábado Na clínica de estética Suelen Pansieri Que funciona na Contato Estética A fisioterapeuta dermatofuncional Suelen Pansieri Destaca que o Solon PowerShape é a primeira plataforma multifuncional Podendo ser usada em todo o corpo Segundo ela, o procedimento não causa dor e os resultados são visíveis na primeira sessão É muito bom porque ele é um aparelho super completo É um dos aparelhos que está sendo mais bem cotados Que está bem conhecido Todas as famosas fazem As blogueiras Então assim, é um aparelho que ele é muito bom É a primeira plataforma multifuncional Que ela é tanto facial quanto corporal E ela vai englobar seis tecnologias em um aparelho Então você pode tratar Tanto a gordura localizada, a celulite e a flacidez ao mesmo tempo Muito bom, né? De acordo com ela, o procedimento pode ser feito por homens e mulheres O aparelho que vem de Belo Horizonte Estará disponível na clínica neste fim de semana É muito bom trazer para São Mateus Porque não tem aqui ainda E a gente é pioneiro aqui E a gente quer em busca de resultados cada vez melhores Então a gente está aqui para trazer, para inovar E oferecer sempre o melhor para o povo mateense O aparelho estará em São Mateus de 15 em 15 dias O atendimento será feito de 7 da manhã às 10 da noite Suelen Pansieri atende na Rua da Liberdade, número 97, no centro Os interessados em agendar uma sessão do Power Shape Devem entrar em contato pelos telefones 3763-2776 e 99737-5824 O Grupo de Oração Divina Misericórdia de Guriri completa 10 anos Para comemorar, será realizada uma festa amanhã e no domingo Na escola Wallace Castelo Dutra Será um momento de cura e libertação com louvores, missa e pregações Também haverá programação especial para as crianças A festa tem o apoio da paróquia de Guriri Outras informações com a repórter Paloma Tomaz André, eu estou aqui com o João Campos Coelho Que faz parte da equipe organizadora João, qual que é a programação da festa? A programação, ela constitui no sábado Nós vamos iniciar às 14 horas com credenciamento, acolhida das pessoas E ao longo do dia, nós teremos Da tarde, nós teremos a primeira pregação A respeito de como que funciona um grupo de oração Posteriormente vem a irmã Maria Eunice da Canção Nova Que é a atração principal do nosso encontro Para comemorar os 10 anos do grupo de oração Misericórdia Divina E o evento, nós colocamos o nome dele de Partir Pra Cima E é o terceiro Partir Pra Cima que nós estamos realizando E nesse sábado, amanhã, dia 19, nós iremos até às 22 horas Iremos até às 22 horas Estamos terminando com um show de uma banda jovem que vem da Bahia A banda MEFA, Ministério Eucarístico, Fogo no Altar Que virá animar a juventude E trazer grande espiritualidade para nós também Porque eles são dessa linha Quem pode participar? Quem pode participar? Todas as pessoas Inclusive nós temos lá acolhimento das crianças As crianças serão acolhidas Pode levar de qualquer idade E qualquer pessoa que quiser ir A inscrição é uma inscrição com valor bem módico 10 reais Crianças 5 reais E a nossa intenção é acolher todas as pessoas para esse evento Cujo objetivo principal lá é trabalhar cura e libertação Ainda dá tempo de se inscrever? Como que os interessados podem fazer? Dá tempo de se inscrever? Você pode se inscrever hoje Se quiser também pode se inscrever no próprio local Pode ir que não vai ter dificuldade para inscrição não Seria uma honra acolher todas as pessoas lá para nós E esse encontro Você pode falar cura e libertação O que poderia significar isso daí? Cura, quando nós estamos falando de cura A gente não está falando nem em primeiro lugar de cura física Pode até ocorrer curas físicas Mas elas virão de maneira acessória O principal mesmo é buscar a saúde emocional da pessoa Trabalhar os dramas das pessoas Eu poderia dizer, por exemplo, como exemplo Tomando como exemplo Pessoas que às vezes têm pendências com o pai Têm raiva, mágoa com o pai ou com a mãe Porque achou que foi injustiçado Meu pai gostava mais da minha irmã Do meu irmão do que eu Minha mãe, pela mesma forma Sempre a gente traz as coisas assim Ah, eu deveria ter estudado Mas eu não tive apoio do meu pai Então nessa situação Começa esses dramas Você fica preso nisso daí O que nós queremos trazer é cura E essa cura viria como? Através do amor de Deus O amor de Deus é um bálsamo cicatrizador dessas feridas E nós iremos ministrar exatamente isso E a libertação Isso é uma rede que lançada Possamos dizer assim Por Satanás em cima da vida das pessoas Que às vezes você fica preso o resto da vida em cima disso Lembrando do passado Reclamando Murmurando Em vez de louvar e agradecer Bem dizer Dar graça em todas as circunstâncias Não tem como Por quê? Você está precisando de ser curado Dessas machucaduras Você está doente emocionalmente É buscar a saúde emocional E nós estamos focando exatamente isso nesse encontro Quais são as principais ações realizadas pelo grupo de oração Ao longo desses 10 anos? As ações realizadas pelo grupo de oração É sempre nesse sentido Não muito até caritativo De assistir a pessoa Às vezes materialmente Nas suas necessidades Mas a gente trabalha muito com cura interior Exatamente isso que eu falei Orações nesse sentido Pregações Levar as pessoas a conversões Mudança de vida E sobretudo Ele entender que Ele não foi criado para dar errado Todos nós criados Fomos criados para dar certo Porque quem nos criou Isso é uma verdade Quem nos criou foi Deus E Deus é perfeito Tudo que Ele cria Na natureza A gente pode olhar Por exemplo Você pode pegar Por exemplo Uma fruta Um abacaxi Por exemplo Que delícia Quem é que foi que fez esse abacaxi Que deu sabor tão maravilhoso A esse abacaxi O mesmo Deus que criou aquilo Me criou também com perfeição Minha vida tem que ser uma vida doce Eu tenho que acreditar nisso E em João 8, 32 Vai dizer o seguinte Conhecereis a verdade E a verdade te libertará Mas é eu que tenho que conhecer Essa verdade De que eu sou perfeito Porque eu fui criado Por quem é perfeito As mãos de Deus É perfeito Eu não fui criado Pelo meu pai Eu não fui criado Pela minha mãe Não fui Se aconteceu algum drama Algum desencontro Alguma separação Algum divórcio Alguma judiação Algum abandono Tem gente que as vezes Foi abandonado Deixado lá Dentro de uma sacola Num canto Alguém adotou Mas certamente Deus tem um plano Nisso daí Deus precisa ser Glorificado nessa situação É isso que o nosso grupo De oração Trabalha Todos os grupos De oração Da renovação Carismática Trabalha Foca muito nisso Daí Que é exatamente Essa cura interior Das pessoas Levar ela A ter melhor Saúde emocional João, muito obrigada Pelas informações André É com você Amanhã A programação Começa às 2 da tarde Com credenciamento E segue até às 9 da noite Com show da banda Mefa De Itabuna Na Bahia No domingo A festa Começa às 7 horas Com café da manhã Às 8 horas Tem animação Para o público presente Depois pregação Com a irmã Maria Eunice Da Canção Nova Às 11 e meia Da manhã Haverá a Santa Missa O Jornal da TVTC Está terminando Você pode rever o conteúdo Desta edição Acessando o nosso portal tvtc.com.br Barra vídeos Uma boa noite Para você E um excelente Fim de semana Movimento 21 dias Por uma vida Mais saudável Entre nesta campanha E melhore seus hábitos Você reforça no dia a dia As atitudes que vão promover A mudança na sua vida Que tal fazer isso Pela sua saúde Dia 24 Palestra alimentação saudável E qualidade de vida Das 10 e 15 Às 11 e 15 Na escola estadual Pio 12 Dia 25 Café com a família E palestra Às 3 e meia da tarde No ceinho Mifonseca e Silva Dia 26 Atividades físicas E esportivas Das 8 e meia Às 10 horas No centro de vivência Amélia Boroto Realização Rede TC de comunicações Apoio Prefeitura de São Mateus Gemedias Vida e Saúde Pão de mel Padaria e Confeitaria Vixpress Comunicação visual Boa Forma Academia Doutor Matheus Cardoso Médico do Esporte Rede TC de comunicações Apresenta Guriri Sensation A melhor festa do norte do estado Com DJ Chip de Vitória E o cantor Rony Marcos Apoio Cerimonial Almeidas CVC Sempre Com Você Cultura Inglesa São Matec Faculdade Vale do Cricaré CFSM CrossFit São Mateus E Guriri Beach Acopat Guriri Sensation Follow your dream Boa na boca da mão Boa na boca da mão